Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê A chama de Angola nunca vai se apagar Abastece o mundo inteiro com sua cultura milenar Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Espanha é serneia, toca nesse humbo vira berimbau Chiana é nossa terra, oi, migola é maia, é fenomenal Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Migola é a cursa da nobre família que reinava na Matamba Mizinga era a rainha ou guerreira defendida com seu povo em Bangala Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Nas margens do rio Kwanzaa, as águas tranquilas podem assobiar Nasceu uma guerreira, oi, rainha, mizinha, veio pra lutar Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Chingomba, engongue, oi, monandengue, venha logo aqui aprender Que lamba, lava, tronco, foi pra ningoma fazer Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê Nice to shine.